Tem que ser Santo É tempo de pregar o evangelho da verdade É tempo de viver em comunhão e santidade É tempo de se arrepender e liberar perdão Santo no olhar, Santo no falar Santo no ouvir, Santo no tocar Santo no cantar, Santo no pegar Santo, Santo, Santo É poder se recordar, mas com o antigo eu sou Quero pra mim E se é Santo É pra adolescentar, participar na terra Lindo embora da festa E se é Santo Gravou, Nelson e 40 Santo your soul Se jovem oram E se é Santo Parar e morar no céu Me convido para a glória que aguarda o céu É tempo de mudar o evangelho da verdade É tempo de viver em comunhão e santidade É tempo de se arrepender e liberar perdão Santo não olhar, santo não falar Santo não ver, santo não tocar Santo não cantar, santo não pegar Santo, santo, santo Santo, pra com Deus se recordar E na sua voz de Deus chamada o caminho E ser santo, pra com Deus se acertar Participar, trazer, liberar, dançar E ser santo, pra com Deus se recordar Santo, 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 se emblema E ser santo, para morar no céu E ser santo, pra com Deus se recordar E na sua voz de Deus chamada o caminho E ser santo, pra com Deus chamada Participar na cena e preparar Estar em que ser santo Pra quando eu te encontrar Santo Pra sua paz se contemplar Estar em que ser santo Para remorar o céu Contemplar agora que a paz não se é Estar em que ser santo É de santo Em que ser santo